Olá, estamos iniciando nosso diálogo aberto, esse encontro marcado que eu tenho com você para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar de Previdência Social. O nosso entrevistado é o Juiz Federal do Trabalho, Ocelio de Jesus Moraes. Ele também é mestre em Direito Constitucional pela UFPA e especialista em Economia do Trabalho pela Unicamp São Paulo. Ele também é titulado a terceira vara de Ananideua e obteve o título de doutor em Direito Previdenciário pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O título de sua tese foi A Competência da Justiça do Trabalho e a Efetividade do Direito Fundamental à Previdência Social. No programa de hoje vamos falar mais sobre a Previdência e qual é a competência da Justiça do Trabalho nas causas de natureza jurídica ou trabalhista previdenciária. Vamos tirar as nossas dúvidas. Muitas vezes nós temos dúvidas em relação à Previdência Social, o que é feito, se os direitos trabalhistas são realmente colocados em evidência, são evidenciados. Tudo isso nós vamos saber hoje com o nosso bate-papo aqui com o doutor Ocelio Moraes. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um assunto que é tão recorrente. Ele também é conhecido do pessoal da Rádio Nazaré, que ele apresenta o programa Direito e Cidadania todas as terças-feiras, das 16h às 17h30. Então, se ele não esgotar todas as nossas dúvidas aqui no programa de hoje, você pode ligar depois para a Rádio Nazaré e ele pode responder, ter as suas dúvidas. Ok. Obrigado pela audiência e pela preferência. Vamos começar pelo básico, doutor. O que é a Previdência Social? Boa tarde, Eduardo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de colaborar e esclarecer um pouco sobre esse tema que é tão árido, muito árido para o cidadão comum. E é importante que o cidadão tenha essas informações. A Previdência Social é um regime de segurança. É um regime que está dentro da Seguridade Social Brasileira, que foi concebido para a proteção do trabalhador brasileiro. A proteção social do trabalhador brasileiro. Em casos de doença, em casos de acidente de trabalho, em casos de pensão, em casos de auxílio maternidade, auxílio paternidade, auxílio reclusão. Uma série de benefícios da Previdência é concebida exatamente para amparar o trabalhador nas situações de riscos sociais e de riscos trabalhistas. E por que todo cidadão deve pagar a Previdência Social? Porque a Previdência não vive, não sobrevive, se não tiver um negócio chamado custeio. Ou seja, o financiamento. Então, todo trabalhador brasileiro, do seu contrato de trabalho, é obrigado a contribuir para a Previdência Social. E por que ele é obrigado a contribuir? Porque o regime de Previdência, ele tem uma natureza chamada solidarista. O que é isso? Ou seja, sim. O que é isso? O cidadão, o trabalhador, hoje, no mercado de trabalho, sustenta em benefícios e prestações previdenciárias as gerações passadas, aquelas gerações que já trabalharam, as gerações que já estão aposentadas ou estão em gozo de benefícios previdenciários. E hoje, os trabalhadores que estão na ativa serão sustentados em face desses benefícios previdenciários pelas gerações futuras que ingressarão no mercado de trabalho. Por isso que é denominado o regime solidarista, de solidariedade social. E esse sistema previdenciário nosso brasileiro é seguro, é eficiente? Como é a situação atual do sistema? Do ponto de vista da sua estrutura, da sua concepção, da sua finalidade, é um regime confiável. Ocorre que os acessos ao regime previdenciário, o sistema, aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, são um tanto quanto burocráticos. Se o cidadão não for bem informado de como ter o esclarecimento desses direitos e compreender como fazer para ter o acesso a esses direitos, o sistema se torna muito burocrático, muito pesado. E acaba excluindo de benefícios muitos trabalhadores porque não tem esclarecimento de como ter acesso ao sistema de Seguridade Social brasileiro, no caso específico, ao regime previdenciário. E geralmente são as pessoas que têm mais necessidade que precisam, mas muitas vezes não têm as orientações básicas, importantes, e a pessoa fica na metade do caminho. Com certeza. Então, por isso que a informação é muito importante. A Previdência Social é importante que o trabalhador saiba. A Previdência Social, e o governo, inclusive, trabalha esse slogan, a Previdência do Trabalhador. A Previdência Social, ela existe na ordem constitucional brasileira com a finalidade da proteção social. Então, todas as suas ações, prestações e benefícios, são direcionadas, são concebidas para amparar os trabalhadores e seus dependentes nas situações de riscos e nas situações de recuperação em caso de acesso em trabalho ou caso de doença, ou em caso de aposentadoria. Daí que a Previdência, ela é concebida como um instituto que visa proteger do berço ao túmulo. Então, a proteção, a vida inteira, a vida completa. Agora, os mecanismos de acesso é que são muito burocráticos, são muito complicados e o trabalhador precisa se formar a respeito desse mecanismo de acesso para ter consenso desses direitos. Doutor, quais são as principais lacunas ou falhas do sistema, já que nós estamos analisando esse aspecto da proximidade com o trabalhador, que muitas vezes é difícil, não existe, talvez, em alguns casos, pela falta de informação, pela falta de conhecimento. Do ponto de vista da estrutura da Previdência em si, como a Constituição a concebe, é um instituto que está bem organizado, é um regime que está bem organizado. Agora, do ponto de vista da efetividade desses benefícios, existem lacunas. Por exemplo, o quadro de peritos do INSS é muito reduzido. Sendo um quadro de peritos muito reduzidos, as centenas de milhares de perícias judiciais ou extrajudiciais que são levadas à Previdência, para que esses trabalhadores sejam periciados, se têm ou não ainda a capacidade de estar no mercado, este número reduzido é uma lacuna que prejudica uma celeridade no atendimento desses trabalhadores. Então, muitos trabalhadores passam, nem chegam a passar em tempo hábil, muitos falecem, e acabam, então, perdendo um direito de proteção social, perdendo a própria vida em razão deste problema da falta de estrutura interna. O sistema de arrecadação da Previdência, embora a Constituição preveja que o empregador e o empregado devem recolher, devem recolher mensalmente, contribuição de seu contrato de trabalho para o custeio do regime previdenciário, este sistema precisa ser mais eficaz no sentido de uma coerção jurídica mais efetiva em face daquele que sonega a contribuição previdenciária, em face daquele que se apropria da contribuição previdenciária. Porque se apropiando a contribuição previdenciária, você causa diversos danos ao regime previdenciário brasileiro, portanto, à proteção social. Então, quando uma empresa se apropia, retém a contribuição previdenciária, ela comete o crime de apropriação em débito da previdenciária. Então, este mecanismo deveria ser mais eficaz, deveria ser mais urgente no sentido da punição e do resgate deste valor. Porque não havendo resgate do valor, a Previdência fica sem o custeio. Sem o custeio, não há proteção. Não há proteção. Agora, tem acontecido com muita frequência, a gente nota muitas fraudes ligadas à Previdência ou pessoas que têm mais condições conseguem aposentadorias especiais, enquanto, como o senhor dizia, muitas vezes as pessoas mais simples que batalham ou têm realmente uma motivação séria para requerer a aposentadoria ou o seu direito, muitas vezes não conseguem por causa dessa burocracia, vamos dizer. Nesses casos, como é a orientação que existe? A Previdência tem critérios diferenciados para conceder aposentadorias. Então, o trabalhador, para obter uma aposentadoria, no âmbito de um contrato de trabalho com uma empresa privada, ele tem que obter um certo número de contribuições à Previdência Social e atingir uma idade limite. atingindo 35 anos de contribuição com 55 anos de idade, ele pode, então, se aposentar. Porque ele preenche uma regra própria da Lei 8.212 e da 8.213, ambas de 91, para esse critério de aposentadoria. Os parlamentares têm outros critérios de aposentadoria. Os magistrados têm outros critérios de aposentadoria. Então, cada lei define uma modalidade de critérios para aposentadoria. Então, a questão de alguns terem o deferimento da sua aposentadoria de uma forma mais rápida depende muito desses critérios que cada categoria tem para a definição dessas modalidades de pensões ou de aposentadorias. Por que o critério de aposentadoria, por exemplo, para homem e para mulher é diferente? Como é que concretamente se dá essa situação? Esse é um critério que a Constituição brasileira define. Lá no artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Mas, historicamente, existe... E essa igualdade é de natureza jurídica, não é de natureza biológica. Então, historicamente, a mulher sempre foi, nesta relação, na sociedade brasileira, um ser sempre discriminado. E tendo, geralmente, uma dupla jornada de casa e externa. E isso lhe traz muito mais sobre o esforço físico e intelectual. Então, o critério jurídico é minorar essa desigualdade fática e social com um critério jurídico para que ela tenha essa igualização. Então, por isso que a mulher tem um critério diferenciado para se aposentar com menos idade e com menos tempo de serviço, em razão de contribuição também. Em razão de contribuição. O que é justo, digamos, ressaltemos. Quem é que tem direito aos benefícios da Previdência Social? Já que talvez alguém que está nos acompanhando em casa pergunte assim, mas muitas vezes a gente não tem o esclarecimento. Mas quem tem um benefício? Como é feito esses critérios nesse sentido? Todos os trabalhadores brasileiros têm direito à Previdência Social. A Previdência Social tem diversas modalidades de segurados. Tem o segurado empregado, aquele empregado de empresas. De empresas, certo. Tem o segurado facultativo, tem o segurado autônomo, tem o segurado rural, tem o segurado doméstico, dona de casa. E tem agora o empregado doméstico também. Então, em razão disto, todos esses, para ter o direito às prestações e benefícios da Previdência Social, todos têm obrigatoriedade, e é uma obrigatoriedade compulsória, aquela que você não pode fugir, em contribuir para a Previdência Social. Então, todos aqueles que estão inscritos na Previdência Social, como segurados obrigatórios, são obrigados a recolher mensalmente a Previdência e as contribuições. Se não recolher mensalmente essas contribuições, acontece o seguinte. Sim, o que acontece? Em algumas situações, o trabalhador não vai ter direito a alguns benefícios da Previdência Social. Como, por exemplo? Como, por exemplo, se este trabalhador aqui foi preso em razão de um delito qualquer, mas se ele não vinha contribuindo, ele não terá, a família dele não terá o direito ao auxílio e reclusão. Então, este é um exemplo. Para a aposentadoria, se o trabalhador não recolhe os 35 anos de contribuição, ele não vai ter direito a aposentadoria, enquanto não integralizar essas contribuições. Tem que pagar todos os atrasos para poder... Exatamente. E recolher atrasado, com juros e correção... Juros. Sai muito alto. Sai muito alto. Sai muito pesado realmente para o trabalhador. Então, daí está a natureza que é compulsória, obrigatória. Todo cidadão é obrigado a tal. Porque, veja só, se o trabalhador não recolhe essas contribuições, ele, e a empresa também não recolhe, não está havendo apenas um problema de custeio da Previdência Social. Está havendo também um problema de quebra do sentido solidarista da Previdência Social. Porque as futuras gerações e as passadas gerações sofrerão com isso. Sim. Compreendeu? O regime não funciona sem custeio. O regime não funciona sem financiamento. E quem financia isso é o trabalhador e as empresas. Até se fala muito, né, que a Previdência pode estourar de uma hora para outra pela situação atual. Ela pode entrar em crise, entrar na bancarrota. Como é que o senhor explica isso? É, exatamente por isso. São muitos os benefícios, são muitas as prestações que a Previdência faz. Por exemplo, que prestações? De recuperação do trabalhador quando ele está acidentado. Então, ele passa pelas exceções de perícias, pelas exceções de fisioterapia, pelas exceções de recuperação. Então, essas são prestações que a Previdência, obrigatoriamente, para aquele segurado, tem que garantir. Em razão das contribuições que ele já fez. Ou dos benefícios, pois são pós-morte, reclusão ou aposentadoria, auxílio-maternidade, auxílio-doença, auxílio-acidente. Que são benefícios que a Previdência também garante, mas exigem também contribuição. Se não houver a contribuição, a Previdência não tem como assegurar essa proteção social a esses trabalhadores que estão nessa situação de hipossuficiência econômica e de miséria social. Então, por isso que a Previdência é concebida como sistema de proteção social, como regime de proteção social. Quais são as principais dúvidas, ou quais são os principais serviços que as pessoas procuram em relação à Previdência Social? Geralmente, as pessoas procuram a questão da aposentadoria, a questão do auxílio-doença e a questão do auxílio-acidente e pensões. Geralmente, é isso que elas procuram. Mas tem outros também, os quais nós já referimos aqui, auxílio-maternidade, auxílio-paternidade, seguro-desemprego, também são benefícios que estão vinculados. Agora, uma coisa importante que deve ser bem esclarecida, a Previdência é importante recolher para a Previdência, porque quando o trabalhador falece, quando o trabalhador morre, e ele, tendo morrido nessa condição de segurado, vai gerar para a sua família, para a sua esposa, portanto, aos seus filhos, a pensão. Então, para aquele trabalhador que nunca contribuiu para a Previdência, ou que contribuiu e perdeu a condição de segurado, ele não se aposenta com isto. Ele vai ter uma assistência social, que é um benefício da assistência social, que equivale apenas a um salário mínimo. Mas ele só vai ter, este trabalhador, este direito... Esse benefício, sim. Exatamente. Quando adquirir 65 anos de idade e a mulher 60 anos. Sim. Mas é um benefício que ele é personalíssimo. A pessoa daquele beneficiário, quando ele falece, não fica pensão para os dependentes, para a esposa. E também a assistência social não dá direito a 13º, já o segurado obrigatório que contribui, tem direito ao 13º salário previdenciário. Ok. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. Logo em seguida, continuar conversando com o doutor Ocelio Moraes, aqui, juiz de direito de trabalho, juiz federal, sobre a Previdência Social e as principais dúvidas. Também vamos falar sobre a tese de doutorado dele, que procura beneficiar, coloque em evidência, esse benefício do trabalhador. Eu espero você no próximo bloco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre Previdência Social. E o nosso entrevistado, vocês acompanham o primeiro bloco, é um especialista no assunto, que é juiz federal do trabalho, Ocelio de Jesus Moraes. Mas, quais são os principais requisitos para a concessão do benefício, já que, para a gente entender melhor, já que existem esses benefícios, muitas vezes existem essas lacunas, quais são os principais requisitos? Ok. Em se tratando de trabalhador segurado da Previdência, exige, exige-se para tal, primeiro, se ele não for segurado, ele tem que fazer a sua inscrição, ele ou a empresa, como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, esse é o primeiro requisito. O trabalhador tem que ser, tem que ter esta qualidade de segurado obrigatório da Previdência Social. É esta inclusão no regime previdenciário que vai lhe dar a garantia jurídica de ser atendido pelo regime. Essa é a primeira questão. A segunda questão, o trabalhador tem que ter recolhimento de contribuições sociais para a Previdência Social, que é o custeio ao qual nós já nos referimos. A terceira questão, ele tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que são as denominadas carências. Então, dependendo do benefício, você tem que contribuir um tempo mínimo para fazer jus àquele benefício. Então, são requisitos cumulativos e obrigatórios. Se ele não está nesta regra, ele pode ter, então, o serviço da assistência social, que é diferente do serviço do regime de Previdência Social. O regime de assistência social é gratuito e é apresentado como um direito do cidadão. O serviço do regime de Previdência é um regime contributivo, de forma solidária. O trabalhador, ele contribui, ele ajuda a preservar aquele regime de proteção para ter o benefício futuro, ou seja, na sua necessidade. Doutor, e como é a situação atual? Para a gente entender estatísticamente a situação, com esses parâmetros, com essas dificuldades, ou com essas lacunas que existem, como é a situação do trabalhador brasileiro hoje? Ele está inserido, ou existe um grande número de trabalhadores que estão inseridos nesse sistema previdenciário, ou ainda existe uma grande quantidade de situações ainda, vamos dizer, mal esclarecidas ou mal resolvidas? Todos os trabalhadores brasileiros que, em tese, têm a carteira assinada pelas empresas, ou pelas empregadas domésticas, estão inscritos na Previdência Social, em tese. Então, todos esses trabalhadores potencialmente têm o direito às prestações e benefícios da Previdência Social. Mas existe um grande número de trabalhadores, hoje no mercado de trabalho brasileiro, que desenvolvem suas atividades na informalidade. Não apenas na questão autônoma, mas também nas relações com empresas, com empregadores. Como assim? São aquelas situações em que o trabalhador está lá na empresa, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e a empresa nunca assina a carteira dele e nunca, portanto, recolhe a contribuição dele. Então, este trabalhador, ele está numa situação marginal ao sistema legal da Previdência Social. E o que esse trabalhador deve fazer? Se ele está nos acompanhando e está numa situação dessa, o que ele deve fazer? Para esse tipo de trabalhador, tem uma solução. Ou administrativamente, a empresa ou o empregador doméstico assina a carteira, inscreve aquele trabalhador como segurado obrigatório da Previdência e recolhe todas as contribuições atrasadas. Se não resolver administrativamente isto, ele deve, então, ajuizar uma ação na Justiça Federal do Trabalho, aqui na Praça Brasil, e lá em Belém, exatamente, ou em Ananideua, ou em qualquer vara de trabalho. No próprio município. Na oitava região, né? Certo. Que é Pará e Amapá. Então, ele ajuiza uma ação pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício com aquela empresa que deixou de assinar a sua carteira naquele período. E também pedindo o recolhimento das contribuições sociais. Para quê? Exatamente, para que ele tenha direito a esses benefícios e prestação da Previdência Social. Agora, alguns mecanismos, não pode ter esse perigo, alguns mecanismos da própria Previdência Social ser um fator excludente de exclusão social, porque, por exemplo, aquelas pessoas que têm condições, aí pagam uma Previdência Privada para a aposentadoria, por exemplo. Enquanto que, muitas vezes, o trabalhador, de um modo geral, não consegue isso. Recebe daquela contribuição mínima, muitas vezes, que as empresas dão. Isso não é um fator de exclusão? Como é que o senhor analisa esse aspecto hoje na Previdência Social? A Previdência Complementar, ou também denominada Regime Privado de Previdência Complementar fechada, é uma concepção do sistema constitucional brasileiro a partir de 1998. Que foi pensada constitucionalmente para complementar os benefícios da Previdência Pública, do Regime Geral de Previdência Social. E este regime próprio, este regime privado de Previdência Complementar, ele é instituído no âmbito das empresas, que são obrigadas a oferecer planos de benefícios privados para os empregados. Então, as empresas passam a ter uma denominação jurídica chamada patrocinadora. E o empregado, em razão disso, adere àquele contrato de Previdência Privada. Que pode ser um contrato de Previdência Privada, de natureza definida, ou seja, com benefícios definidos. E com um prazo de resgate mínimo, um ano, dois anos, três anos. No momento em que ele não quer mais contribuir, em razão do seu contrato de trabalho, para aquele regime de Previdência Privada, ele pede o resgate. Então, a Previdência Privada, no fundo, no fundo, e em verdade, em verdade, ela é uma poupança. Entendi. Ela não, ela, embora a Constituição diga que ela é um regime complementar, ela não é um regime complementar dentro de um sentido jurídico material. O que é esse sentido jurídico material? A Constituição, ela tem um sentido formal e tem um sentido material. Certo. O sentido formal diz de respeito à sua estrutura em si e como o Estado se organiza. O sentido material é em relação às metas e objetivos que o Estado assume para a sua cidadania, para a sua sociedade. Sim. Então, no sentido material, a Previdência Privada fechada, ela não tem este sentido complementar da Previdência Básica. Porque a Previdência Básica, ela é solidarista. Sim. Todos contribuem para ela. A Previdência Privada fechada não é solidarista. Não é solidarista. Você adere. O empregador oferece, mas você adere. Então, ele é um benefício de natureza individual, não é de natureza de uma coletividade como é o regime da Previdência Social. Quer dizer, beneficia alguns homens. Beneficia aqueles que ingressam naquele regime por opção. O outro não. Ele é contributivo e é obrigatório. Por isso que os dois regimes, o privado, o privado fechado, e o regime básico, o regime geral da Previdência, eles não têm esta conexão no sentido de, do mesmo sentido, solidarista para toda a sociedade brasileira. Não é entendido nesse sentido global, né? Qual a relação, então, entre a Justiça do Trabalho e a garantia do direito? Olha só. O NSS diz que a Justiça do Trabalho não pode tratar de questões relativas à Previdência Social. Certo. O que é, na minha visão, uma interpretação que é limitada e prejudica centenas de milhares de trabalhadores brasileiros. A Consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, ela dispõe lá que as anotações na carteira profissional, na carteira de trabalho, fazem prova do tempo de serviço perante a contribuição social. Ora, se a própria CLT, antiga, de 43, portanto, do século passado, do século XX, portanto, instituída, promulgada, ainda com os resquícios do século XIX, se ela já dispunha isso, como é que no terceiro milênio da era cristã, no século XXI, ainda há uma concepção do Instituto Nacional de Segura Social dizendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para tratar dessas questões previdenciárias, mesmo decorrente do contrato de trabalho. Então, esta postura, ela provoca uma, aquilo que se chama juridicamente, uma cisão, uma fissura, uma ranhura no sistema constitucional brasileiro. Porque a Constituição brasileira diz que a Justiça do Trabalho, ela é competente para mandar recolher essas contribuições sociais do contrato de trabalho. E para quê? Exatamente para a proteção social do trabalhador. Quer dizer que o regime atual da, vamos dizer, de competência não atende, não está ligado à Constituição Federal, no sentido que ela não atende todos os requisitos que a Constituição Federal exige. O regime de competência que o INSS defende no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito da Previdência Social, é o regime de competência comum, da Justiça comum, não é o regime de competência da Justiça do Trabalho. Então, sendo o regime de competência da Justiça comum, aí há um problema de celeridade, há um problema de efetividade, há um problema de onerosidade. Por quê? Porque o modelo de competência, o modelo de jurisdição que é concebido para a Justiça comum, em razão do Código de Processo Civil, é um modelo muito pesado, muito oneroso. Para você ter acesso ao judiciário, você tem que pagar, por isso que ele é oneroso. É muito formal. Tudo que você quer, você tem que ter um advogado para requerer. Certo. E isso também causa atraso na tramitação processual. Não é o judiciário comum, da Justiça comum, não é isso. É um instrumento que o judiciário da Justiça comum tem, que torna com que essas ações contra a Previdência Social sejam morosas, sejam onerosas, sejam formais por excessividade. Certo. Vamos entrar, então, na sua tese de doutorado, não é? Nós falamos no início do programa que o doutor Ocelio recebeu o título de doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. E o título de sua tese foi A Competência da Justiça do Trabalho e a Efetividade do Direito Fundamental à Previdência Social. Explique melhor essa tese para quem está nos acompanhando. É, dentro de todo esse raciocínio que a gente vem trabalhando aí, a minha tese partiu do seguinte ponto. Eu estou há 16 anos na magistratura, trabalhista, aqui no Tribunal Regional da Oitava Região. Sim. E um dado fático da realidade e um dado jurídico, constante e recorrente, me preocupa e sempre me preocupou. Qual é? Que muitas empresas não anotam as carteiras dos trabalhadores e com isso deixam de recolher as contribuições sociais ou algumas que não são idôneas, que tem muitas empresas idôneas, corretas, mas essas que não são idôneas, anotam, mas não recolhem corretamente as contribuições sociais do contrato de trabalho para o trabalhador. Quando ela faz isso, ela comete um crime de sonegação previdenciária. Pois bem, detectando esta realidade nos processos que chegam ao meu julgamento, eu vi que se a justiça do trabalho atraísse para o âmbito de sua competência material, ou seja, poder julgar aquela causa, essa realidade poderia mudar. E de que forma? Porque a justiça do trabalho tem uma coisa chamada impulso ex ofisoprocesso. O que é isso? Esse impulso ex ofisoprocesso. É que o cidadão não precisa, para chegar ao justiça do trabalho, de advogado. É um negócio chamado just postulante. É o direito de ir ao judiciário sem patrocínio de advogado. Precisa disso, sim. Embora eu recomende e recomendo que seja muito, mas muito aconselhável que vá com o advogado. Em razão das questões técnicas, das questões jurídicas. Mas se o cidadão não tem condições, ele pode ir à justiça sem advogado. Essa é uma grande vantagem. E feito isto, o cidadão não precisa estar requerendo que o juiz, na justiça do trabalho, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque o impulso ex ofisoprocesso, ou seja, o juiz, sem ser provocado, ele faz isso naturalmente. Já faz naturalmente. Naturalmente. Então, no âmbito de um processo trabalhista que reconhece um vínculo de emprego, o que ocorre? E o que gerou o ponto de partida da tese? Cria-se um efeito jurídico automático da decisão trabalhista em face da Previdência Social. Ou seja, a minha tese defende um novo regime de competência trabalhista, atraindo para si todas as causas previdenciárias decorrentes da relação de trabalho ou do contrato de trabalho. E que causas previdenciárias são essas aí? São aquelas relativas à averbação do tempo de serviço. O que é a averbação do tempo de serviço? É exatamente a soma das suas contribuições sociais para aposentadorias, etc. Certo. Exatamente. Então, quando se determina esta averbação do tempo de serviço, o trabalhador passa a ter uma proteção previdenciária. Certo. Como é o regime atual? A sentença trabalhista é remetida para o INSS. O INSS pega esta sentença, vai submetê-la a um procedimento de justificação administrativa ou justificação judicial perante a Justiça Federal Comum. Se a justificação administrativa concluir que esta decisão trabalhista tem validade como início de prova, não é nem a prova, aí então ele vai abrir um outro procedimento para ver se aceita aquela decisão. E isto, no regime constitucional brasileiro, é uma anomalia. Isto viola o princípio, que juridicamente se chama, da coisa julgada material. Coisa julgada material é quando o juiz profere uma decisão e não há mais nenhuma possibilidade de reforma. Entendi. Entendeu? Então, daí que a minha tese defende esse exclusivo regime de competência trabalhista para as causas previdenciárias, para que, na própria decisão trabalhista, determine-se a UNSS e a averbação do tempo de serviço do trabalhador. Quer dizer, o processo atualmente se torna mais rápido. Mais rápido? Mas nós vamos conversar sobre isso no próximo vlog. Ok. Ok. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para conversar, continuar conversando com o doutor Ocelio sobre direitos trabalhistas e o sistema previdenciário. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre direito trabalhista, previdência social e o juiz do trabalho, o juiz federal do trabalho, Ocelio de Jesus Moraes, está tirando, esclarecendo, tenho certeza que você que está em casa, está tendo um clareamento, vamos dizer, um esclarecimento em relação a todas essas questões ligadas à previdência, na verdade. Na sua tese, o senhor defende a mudança no regime de competência judiciária no Brasil para a previdência básica e para o regime de previdência privado fechado. Eu queria entender melhor essa questão. Não só eu, mas também quem está nos acompanhando. Então, partindo daquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, quando a Constituição brasileira coloca lá que compete à justiça do trabalho julgar as ações decorrentes das relações de trabalho, outras controvérsias decorrentes das relações de trabalho e os demais conflitos decorrentes de suas próprias decisões, ou seja, sentenças e acordos. Quando a Constituição coloca isso, lá, ela está dizendo o seguinte, em tradução simples, somente a justiça do trabalho no Brasil pode julgar as causas que sejam decorrentes da relação de trabalho e dos contratos de trabalho. Nenhum outro órgão judiciário pode julgar isto porque ele é incompetente e se julgar a decisão não produz efeito jurídico, ela é nula, absolutamente nula. Então, quando a Constituição coloca isso, ele diz, em justiça do trabalho, é o único órgão brasileiro que pode tratar dessa matéria. Isso é uma prática recorrente? Isto é real. Real. Isto é real. Ocorre que, quando se trata de previdência social, tanto do regime geral básico, que é esse regime que todos os trabalhadores estão inseridos, como do regime privado complementar fechado, quando se trata de contribuições desta natureza, existe no Brasil hoje algumas leis que procuram excluir esta competência da justiça do trabalho. Isto é em grave ofensa ao que estabelece a Constituição. E quando isto ocorre, no sistema constitucional brasileiro, a gente chama que é uma inconstitucionalidade dessas leis, porque a lei menor não pode confrontar com a lei maior, que é a Constituição. Então, a minha tese identificou este problema. Identificando este problema, a minha tese quer resolver este problema. Trazer para o âmbito da justiça do trabalho. Aponta a solução, né? Exatamente, aponta a solução. E para quê? Para atender toda esta gama de trabalhadores brasileiros que estão num sistema marginal de trabalho. Quando eu falo marginal, estou dizendo que estão excluídos da formalidade, estão excluídos da assinatura da carteira e não estão incluídos no mundo previdenciário. Não estão com a qualidade de segurados obrigatórios, em razão de seus contratos de trabalho. Então, a minha tese identificou este problema, quer resolvê-lo trazendo esta competência para cá. Só que, então, a Previdência Social diz o seguinte, olha, a justiça do trabalho não é competente para essa matéria, porque nós somos uma autarquia e como autarquia, o competente é a justiça federal comum. Não, não é. Com todo respeito, não é. E por que não é? Porque o que nós defendemos é que a competência para a justiça do trabalho seja aquela exatamente que está na Constituição. Causas decorrentes do contrato de trabalho. E quando a Constituição diz que causas decorrentes do contrato de trabalho e outras controvérsias, essas outras controvérsias é exatamente o conflito previdenciário. Por quê? Porque o direito de recolher a contribuição decorre do contrato de trabalho. Compreendeu? Compreendi. A contribuição é que vai sustentar, garantir as prestações e benefícios previdenciários. Então, as contribuições sociais que decorrem do contrato de trabalho estão inseridas naquilo que se chama outras controvérsias decorrentes do contrato de trabalho. Quer dizer, essas são as inovações dentro da legislação atual, vamos dizer. A tua tese, ela traz uma contribuição, uma inovação em relação a isso. A tese, ela quer eliminar aquilo que juridicamente se chama cisão do princípio da unidade da jurisdição constitucional. O que é isso? Em outras palavras, o que é isso aí? Quando a Constituição estabelece um regime de competência para julgar processos para um determinado ramo, é este ramo da justiça que deve julgar esta causa do início ao fim. Poderia dar um exemplo assim, concreto, para a gente entender mais? Do início ao fim. Então, a justiça trabalha, no caso das contribuições sociais que decorrem do contrato de trabalho. Então, ela tem que julgar do início ao fim, ou seja, ela manda recolher e manda averbar o tempo de contribuição. Quando, se for pela tese do INSS, a justiça não tiver a competência para averbar o tempo de contribuição, o que ocorre? Este processo vai para um outro ramo da justiça, que é o da justiça federal comum. E aí você fere o princípio da unidade da jurisdição, ou seja, que o mesmo órgão deva julgar isto aí. Então, a minha tese quer eliminar isto. Entendi. A minha tese quer que tudo fique aqui porque decorre da relação de trabalho. Isso em razão do regime básico, do regime geral, e em razão do regime privado fechado. Tem um artigo da Constituição, que é o 202, parágrafo segundo, que ele diz lá assim, que não integram o contrato de trabalho, os benefícios privados da previdência fechada. Não integram. Ora, quando esta redação está colocada ali, que foi feita pela emenda número 20 de 98, quando ela está assim, ela está ferindo o princípio maior que é da justiça do trabalho, que tem a competência para julgar as causas que decorram do contrato de trabalho. Como é que pode, numa própria Constituição, um artigo dizer que a competência é da justiça do trabalho para a relação de trabalho e contrato de trabalho, e um outro artigo diz que isto aqui não integra o contrato de trabalho. O benefício da previdência privada não integra o contrato de trabalho. Como é que pode isso? Então isso causa o quê? Aquilo que juridicamente se chama antinomia. E na linguagem popular chama-se conflito, confronto. E para um sistema jurídico isso é péssimo, porque você causa insegurança jurídica para o jurisdicionado, ou seja, para o trabalhador, para aquele homem, para aquele cidadão que vai à justiça. E minha tese quer eliminar isto, porque não é possível continuar com esse tipo de redação que causa confusão jurídica. E qual é a saída que eu apresento na minha tese? Eu digo que o que deve prevalecer é a regra posterior. Que no direito tem um princípio que diz assim, a regra posterior revoga a regra anterior. É lex posteriori derrogate anteriori. Então, a lei posterior revoga a lei anterior. Quer dizer, atualiza, vamos dizer assim. Coloca mais... Coloca em dia. Mas coloca em dia a situação. Coloca em dia para o quê? Para dar segurança jurídica. E quais são os empecilhos dessa sua tese se tornar concreta? Vamos dizer, frente ao seu estudo, ao seu trabalho já de vários anos, depois apresentou isso, como é a situação atual em relação à aplicabilidade, vamos dizer, dessa tese? A grande dificuldade, o grande empecilho, o grande obstáculo é exatamente a interpretação que o órgão previdenciário faz. E como essas leis que ainda existem estão configuradas. E como explicar isso? Existiu um grande escritor, um extraordinário escritor e cientista político chamado Montesquieu. Montesquieu, que ele dizia lá, o espírito das leis, o seu livro lá, interpretar o espírito das leis. E ali, ele queria identificar qual era o conteúdo da lei, para qual fim a lei se destinava. Então, por que eu estou citando essa questão? Porque hoje, como ontem, as leis, elas são elaboradas, nem sempre, nem sempre são elaboradas para uma finalidade social, densa e coletiva. Elas são elaboradas para uma situação mais peculiar, para uma situação assim, mais de clamor. Passou aquele clamor, aquela lei cai no esquecimento. É uma revogação tácita. Uma revogação tácita. Mas tem um artigo no Código Civil que diz que as leis têm que ser interpretadas conforme a sua finalidade social. A finalidade social de um contrato de trabalho é a proteção social do trabalhador. Lógico. Então, toda interpretação de qualquer lei e toda aplicação de qualquer lei, pelo juiz, deve atender a finalidade social. E quando se trata, e é o seu fim teleológico que se chama, juridicamente, e quando se trata de um contrato de trabalho, a finalidade social desse contrato de trabalho não é apenas garantir o seu direito ou as verbas trabalhistas, os seus salários mensais, mas é, fundamentalmente, a inclusão previdenciária, em razão das suas contribuições. Porque decorre do contrato de trabalho. Envolver o maior número possível de pessoas. Não é uma coisa exclusiva de um determinado grupo. Não, é de uma coletividade. E quando se trata de coletividade, nós ingressamos numa coisa que o mundo jurídico hoje fala em direito transnacional, que é o direito de solidarismo. E por que transnacional? Porque o regime previdenciário brasileiro também atende os trabalhadores que vêm de fora, os estrangeiros que trabalham aqui, que estão radicados aqui, ou que vêm com as empresas transnacionais, em razão dos acordos bilaterais e multilaterais que o regime previdenciário brasileiro faz com regimes dos outros países. Então, veja só a importância disto, desta aplicação, da nossa tese de doutorado. Ela quer mudar a configuração do regime previdenciário brasileiro. É uma inovação de tamanha vergadura que traz uma segurança jurídica para as decisões judiciais trabalhistas, promove a inclusão social dos trabalhadores, acaba com, elimina com esse conflito dentro da própria Constituição, de uma regra dizer isso, outra regra dizer aquilo, e traz uma efetividade imediata para o trabalhador brasileiro. E como a Justiça do Trabalho tem assimilado essas novas ideias, vamos dizer assim? Já que a gente nota muitas vezes no sistema de mudanças de leis, mudanças em todas as áreas, uma certa dificuldade, uma certa lentidão. Basta pensar que a gente, quando se fala em lei, quando se fala em mudança de comportamento, a coisa é muito devagar, muito. Como é que a Justiça do Trabalho, de um modo geral, tem acolhido essa sua tese de doutorado? Eu devo te dizer que há necessidade de uma reflexão dentro da própria Justiça do Trabalho a respeito desse tema. Certo. Existe um... Essa interpretação, eu diria, majoritária, e bem majoritária mesmo, que acha, interpreta que esta matéria não deve estar no âmbito da Justiça do Trabalho. Para mim, essa interpretação, com todos os respeitos que devem ser dados, em múltiplos respeitos, não é a interpretação adequada que a Constituição brasileira prevê. A Constituição brasileira prevê que esta matéria, para julgamento, é da Justiça do Trabalho. Sim. Mas por que? Por que que essas leis são elaboradas desta forma? O raciocínio que eu queria complementar do Montesquieu. Porque existe hoje, no mundo, uma coisa chamada globalização econômica, que começou ali no início da década de 80. No início da década de 80, as relações econômicas mundiais se davam entre países. No curso da década de 80, começaram a se formar os blocos econômicos. E as relações comerciais e econômicas começaram a se dar por países nos blocos. Uma junção. Aí vem o Mercosul, aí vem o Nafta, aí vem os tigres asiáticos, aí vem o mercado como europeu. Então, esses blocos se relacionam pensando em políticas comuns para os países que estão dentro daquele bloco. Mas quem é que pensa isto? Quem pensa isso é o capital. É o capital neoliberal. E o capital neoliberal, que vem do liberalismo, que diz assim, olha, o Estado não pode intervir nas relações econômicas. Salvo para salvar a pátria. Ou seja, quando está na banca rota, é que o Estado tem que servir. Só que, se olharmos a Constituição brasileira, tem uma gama de direitos fundamentais. Entre eles, o trabalho e a previdência. E direito fundamental, ele tem uma estrutura jurídica tão forte, mas tão extraordinariamente forte, que vincula imediatamente o Estado e o ente privado. Obriga a que eles implementem medidas sociais de proteção ao trabalho e de inclusão previdenciária. Então, sendo direitos sociais fundamentais, as leis, quando interpretadas, têm que atender a finalidade social, que é a finalidade de inclusão previdenciária. Quando, então, as leis são pensadas e concebidas com uma mera concepção de o que está na lei tem que ser dito isso, é tal qual, aquilo que a gente diz juridicamente, interpretação ipsilítris, tal qual. Não é assim. A lei não é assim. Ela tem que ser adequada à realidade. A lei tem que ser interpretada para o fim que ela foi concebida. Mas quando o neoliberalismo concebe uma lei dizendo, olha, isso aqui não é da justiça do trabalho, essa matéria previdenciária do regime privado e do regime básico da previdência não é da justiça do trabalho, ele está querendo o quê? Que a justiça do trabalho não se intrometa nisso, que não tenha um impulso exofício do processo, que o processo não seja oneroso e que o processo não seja acelere. E repito, a justiça comum não são os juízes, é o instrumental que é dado para o julgamento. O processo civil é formalista. É um tema apaixonante. É oneroso e é difícil de dar efetividade às decisões judiciais. Por isso, eu reitero, a minha tese tem este horizonte, esta grande preocupação que é mudar este regime judiciário brasileiro, criar um exclusivo regime de competência trabalhista previdenciária para dar efetividade ao direito fundamental à previdência social, que é a inclusão dos trabalhadores em razão das decisões trabalhistas. Doutor Ocelio, eu gostaria de agradecer. Eu queria dizer que talvez você tenha dúvida, gostaria de tirar mais alguma dúvida, de esclarecer mais algum elemento. Basta saber que o doutor Ocelio, ele tem um programa aqui na Rádio Nazaré, Direito e Cidadania, todas as terças-feiras de 13h30. Então, se você que nos acompanhou tiver alguma dúvida em relação a esses direitos trabalhistas, em relação à sua tese, ao trabalho que ele vem desenvolvendo, basta ligar para o 4006-9200 que você vai ter a resposta que basta encaminhar para o doutor Ocelio Moraes. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, mais uma vez muito obrigado pela participação. E a gente se encontra na próxima oportunidade, no próximo programa. Até lá.